Ao chegar no interior, inocente e polivista, Fui morar em Panemá, ver teatro, ver cinema, Era minha destrução, foi numa sessão das dez, Que você me apareceu, me ofereceu pipoca, eu achei que errei, E qualquer droga, eu contigo me casei, Porque o meu corpo, por mais, está entrando, E depois do não entrando, foi possível, quem me deixou, Porque o meu corpo, por mais de dez anos, Foi tamanho desenhado, que o cinema, me semiou, Ao chegar no interior, inocente e polivista, Fui morar em Panemá, ver teatro, ver teatro, Foi numa sessão das dez, que você me apareceu, E não cresceu pipoca, eu aceitei, E logo em troca, eu contigo, eu me casei, Curtiu com o meu corpo, por mais de dez anos, E depois do não entrando, foi você, quem me deixou, Curtiu com o meu corpo, por mais de dez anos, Foi tamanho desenhado, que o cinema, me semiou, Onde do não entrando, que o cinema, me semiou, Curtiu com o meu corpo, por mais de dez anos, Foi tamanho desenhado, que o cinema, me semiou, Tudo bem, 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 tudo bem